Olá japonésicos, esse vídeo vai ser um pouco diferente e eu já quero avisar vocês logo no começo do vídeo que se vocês tiveram um barulho de chuva, de vento, casa caindo, muito caindo, toroce é porque simplesmente tá passando um tufão aqui pelo Japão Bem de noite agora, acho que é o pico dos ventos A previsão é de que o Jongdari, que é o nome desse tufão se aproxime das regiões Tokai e Kanto entre a tarde e a noite de sábado Hoje é noite de sábado, ele vai se aproximar da região Kanto É, o tufão vai passar ali no Kanto Tá passando um vento aqui de uns 200km por hora, não sei se essa é a máxima, eu acho, e agora é a máxima Por que que eu tô gravando de óculos? Ah, era pra enxergar o foco Tira o óculos, Jessica Olá japonésicos, agora vai começar o vídeo No vídeo de hoje eu vou falar sobre casa de rico no Japão versus casa de pobre no Japão Eu tava pensando nesse tema de vídeo bem quando eu tava no trabalho Na noite anterior, desse dia que eu elaborei o vídeo Eu estava assistindo com a minha mãe um vídeo do Whindersson Nunes Sim, a gente é muito fã do Whindersson A gente deu boas risadas assistindo aquele vídeo do Sabonete Níquido É, Sabonete Níquido era o nome do vídeo E ele falava sobre o banheiro e tal E eu pensei, por que que eu não faço um vídeo, né, sobre casa de rico no Japão versus casa de pobre no Japão? Não sei se tem esse vídeo no Youtube, se alguém já falou Mas se eu não tiver também, eu vou falar aqui o que eu acho pra vocês E pelo amor de Deus, não se sintam ofendidos se eu falar alguma coisa da casa de vocês Não é da casa de vocês que eu tô falando não Porque a gente aqui, brasileiro, é um exemplo de casa de pobre Porque a gente aqui não é rico no Japão Então assim, eu vou estar falando das coisas que eu já vi mesmo Eu tô fazendo esse vídeo com o propósito de você dar uma risadinha aí Então, tamo todo mundo junto Casa de pobre no Japão fica localizado perto do mar Ou dos hatake, das plantações de arroz A casa de rico é ali no centro, só que não é tão centro É mais pra cá, sim Porque não tem barulho da avenida dos carros passando Não tem barulho de trem passando É mais tranquilo, sabe? Eu sou rica! Aí, chegando na casa, né? Quando é casa e pode ter cachorro, tem um cachorro, né? Todo mundo adora animais Todo mundo adora animais Não importa se é rico, se é pobre Mas o cachorro de pobre, ele fica lá fora, ele já começa a latir Ele é a sirene da casa, ele começa a latir O cachorro de pobre late demais Aí, chegando na casa de pobre, tem o quê? O carrinho e o placa amarelo Eu também tenho o carro e o placa amarelo Porque é mais barato o imposto Aí você vai chegar na casa de rico O cachorro, cachorro o quê? O cachorro nem late O cachorro fica dentro de casa fazendo vários nadas O cachorro de rico não serve pra nada Tem carro grande, placa branca Tem carro exportado Tem... Vai tocar campainha, tá? No Japão tem campainha pra todo mundo Engraçado que no Brasil Casa de pobre não tem campainha É na base da palma, né? Só que na casa de rico não é campainha É um negócio assim que você aperta Faz um... Toca, assim, uma música Parece uma orquestra Daí... E tem lá o Viva Voz E tem uma câmera Pra pessoa que tá lá dentro te ver Daí ela vai te ver na câmera Vai falar com você E vai apertar um botão Que já vai abrir a porta pra você Porque rico, assim, não se dá o trabalho De abrir a porta pra você Ele já tem um botão lá dentro Que ele... Ah, vou apertar aqui Pode entrar Já tá na casa de pobre não Você tem que apertar a campainha Esperar a pessoa ouvir Aperta de novo Não tá ouvindo Não pode estar no banho Aperta de novo Ah, sim Aí vem alguém abrir a porta Aqui no Japão Quando a gente entra nas casas Você tem que tirar O sapato que a gente tá usando fora Pra colocar o chinelinho Pra usar dentro de casa Beleza Até aí, normal Na casa do pobre A gente entra E a pessoa fala Não repara na bagunça, não Ah, meu pai tá de Akin Trabalhando E a mãe tá fazendo zangyo Aí na casa de rico não A família toda tá lá Aí eu entro e penso Gente, essa gente não trabalha não Tá todo mundo lá pra te receber Um sorriso Olá, aceita-se à vontade Gente, eu tô ficando com vergonha De gravar esse vídeo Casa de rico no Japão O teto é lá em cima Assim, bem alto O chão da casa de rico É todo encarpetado Assim, com um negócio Um tapete tão fofo Que eu penso Meu Deus do céu Que nem meu travesseiro Com esse mesmo tapete Mas na casa de pobre Ou nos apartamentos de pobre Aqui do Japão A gente tem o quê? Às vezes tem chão de tatame Sim, aquele Aquela palinha Mas daí brasileiro Não gosta de chão de tatame Aí faz o quê? Coloca Aqueles plásticos Que compra no Cain's Home Que imita a madeira E coloca no chão Pra não sujar o tatame Ou porque não gosta de tatame Aí você entra Na casa do pop Daquele calor Vocês não ligam o ar Nessa casa não, né? Aí a pessoa até Até liga o ar Mas liga no 27 Que é pra economizar, entendeu? Na casa de rico É tudo fresco A temperatura do ar É controlada por Não sei o quê Máquina De que ano Que não sei o quê E ela já tem ali Uma máquina inteligente Que controla também A umidade do ar É uma coisa muito assim Demais pra mim Mas uma coisa Eu vou te falar Cachorro de rico é ensinado Você fala Dá patinha Ele dá patinha Você fala Finge de morto E ele É uma gracinha Cachorro é sempre bonitinho Banheiro do pobre no Japão Banheirozinho Certinho Pequeninho Ali e tal Você faz Tranquilinho Mas na casa de rico Essa tem que caminhar Um quilômetro Pra chegar até o banheiro Porque o corredor É enorme Aí no corredor Você vê uma obra de arte Assim Que é um negócio Uma cascata de água Que cai Que refresca o ambiente E tal Beleza Daí você entra no banheiro E tem um sensor na porta E quando passa uma pessoa Começa a tocar música clássica Tá tocando Mozart Tá tocando Beethoven Né Daí quando você chega Na frente Do vaso sanitário Ele abre Automático Mas até aí A gente já tá acostumado Porque a gente mora no Japão E a gente sabe Que os troninhos aqui Eles tem um monte de botão Eles fazem até massagem Se você quiser Eles jogam água e tudo mais E isso eu já mostrei Nos meus vlogs Daqui do Japão Só que você se sente assim Com medo Daquelas músicas clássicas E daí Eu desligo Desligo A música clássica Fica um silêncio Quando você tá lá no banheiro Sentada Se você Se você Boceja Dá pra ouvir o eco De tão grande que é Aqui dá um medo Você sai do banheiro Da casa do pobre E o cachorro tá lá Continua latindo Porque é inquieto Já na casa de rico O cachorro tá lá Em cima do sofá Ele nem tá ligando pra você Aquela cara de tédio Eu sou rica Aí a hora da refeição Da casa de rico Você se senta né Tá lá Você vem o guaranapinho Pra você colocar assim aqui Daí tem aquele pratinho assim E tem tanta coisa Tudo tão pouquinho E tudo com sabor tão diferente Do que a gente é acostumado a comer Que você até nem acha bom Você nota como gente rica come Eles cortam de uma maneira tão bonita Tão sofisticada E o corte é sempre do mesmo tamanho Por exemplo Tem um omelete aqui Eles vão calcular na cabeça já Quantos centímetros eles vão cortar Pra ter partes iguais do mesmo tamanho E você fica observando E meu Deus do céu Como é que eu vou comer isso aqui Por isso com dois pauzinhos Já na casa de pobre não Você se sente mais em casa Mas a vontade Por quê? Porque todo mundo é bacana Todo mundo é legal Todo mundo comendo risada E falando várias coisas E a comida é boa Sim, a comida de pobre é muito boa Isso eu não tenho que me queixar A comida de pobre é boa sim Chegou a hora da sobremesa na casa de rico A sobremesa nem é doce Porque rico tem um gosto muito peculiar Assim que pobre não entenderia Pobreza pega Na casa de pobre o assunto acabou Você não dá pra fazer Vai o que? Vai pro computador Aí abre o que? Abre o facebook Porque pobre é assim Pobre gosta de facebook Pobre gosta de ver a vida alheia Pobre não gosta de ver a vida deles Porque a vida deles já tá bem Chega né Vamos ver a vida dos outros um pouco É um olho na vida deles E um olho no facebook Assim ó Olha rico nem tem facebook Porque eles vivem a vida A mãe tem academia Tem estética Vai pra aula de culinária com as amigas Faz o chá da tarde Tem o pai fitness Que pratica esporte Vai correr no parque Joga golf A hora de tomar banho Na casa de pobre do Japão Olha Eu vou falar uma coisa aqui Que eu fui numa casa Tinha Um Ofurou Ofurou São as banheiras Que a gente tem aqui no Japão Pra quem tá aí no Brasil E não sabe Daí eu fui posar nessa casa E A mulher falou assim Jéssica Deixa eu ir com você E te explicar umas coisas lá Porque quando você entrar Você não vai saber mexer Aí eu pensei Nossa Mas o que será que tem nesse banheiro Que eu não vou saber mexer Né Fiquei pensando eu Aí eu falei Não Tudo bem Eu acho que eu vou conseguir me virar assim Qualquer coisa eu leio lá Né Beleza E fui tomar banho Tirei minha roupa Entrei lá Fui querer ligar o negócio O que que era aquilo? Tinha uma alavanca Pra você girar Não era uma torneira Pra ligar a banheira Ou o chuveiro Era uma coisa Eu lia lá Ligar Desligar O que que eu tive que fazer? Chamar a mulher Aí Daí eu entra aquela coisa Oh Cobrindo com a toalha Assim Oh Eu não consegui ligar aqui Sistema antigo do Japão Não era igual hoje em dia Liga a torneirinha Beleza Não Tem uns negócios de aquecer lá Eu não consegui ligar Agora Tomar banho Na casa de rico Antes de você entrar A pessoa fala Leva seu celular Mas vai molhar Eu não preciso Ai mas aqui em casa A nossa banheira Tem hidromassagem Com bluetooth Daí você conecta o seu celular No bluetooth Que tá embutido Na banheira E você pode fazer ali Um karaokê Aí você Leva o celular Tá Leva o celular Tá 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 lá Aí você aperta o botão Pim Sai uma voz eletrônica Da banheira falando The bluetooth Está conectado Aí eu penso Cê é bútu Tem que colocar Emiciloma Pra tocar nesse lugar Tem uns aromazinhos Assim Uma coisa louca Jardim Aqui no Japão O terreno é caro As caras são pequenininhas O apartamento é pequenininho Então pobre não tem jardim Jardim da casa de rico Tem de sobra Gramado bonito Sabe aquelas árvores assim Que foi feito Formar tinta Tá tudo cortadinho Tem rosas Na casa de rico No jardim de rico Tem rosas Dormir na casa de pobre Sempre tem aquele colchãozinho Embaixo da cama Que a mulher tira lá Quando você vai passar na cara Da sua amiga Essa amiga é simpática É bacana com você Porque é sua amiga E ela fala assim Não eu durmo no colchãozinho E você dorme na minha cama Não mas que que é isso Visita eu vou dormir embaixo Tudo bem pra mim Não você vai dormir na cama Dorme na cama aí Que eu vou dormir aqui no colchãozinho É sempre assim né Eu também lembro que eu fazia isso No Brasil com essa amiga Tipo Não tinha quarto de hóspede Mas a gente tinha lá o colchão E daí A amiga dormia no colchão E eu dormia na cama mesmo Porque a cama é minha E eu quero dormir na minha cama Mas na casa de rico Tem quarto de hóspede Um quarto Só pra você Que é decorado Bonito ainda E nesse quarto Tem um closet Que é o Walking closet Armário De roupa Guarda roupa Que você pode andar lá dentro dele né Por isso que fala Walking closet Daí você entra dentro do guarda roupa Eu penso, Jesus Mas que hóspede vai ficar aqui Tantos dias Que precisar de um armário desse tamanho Eu sou rica Hora de dormir na casa do pobre tem o que? Pernilongo Que fica no seu ouvido É Ele espera você tá ali Quietinho Aí ele vem Aí você dá uma mãozada Ele sai Mas é que eu põe vim de volta Na casa de rico tem o que? Pena de ganso Na onde? No travesseiro No cobertor E dorme feito neném Eu sou rica Bom, esse foi o vídeo de hoje Já parece que eu espero que vocês tenham gostado E eu acho que eu tô esquecendo de falar alguma coisa aqui nesse vídeo Porque a minha mente é assim Quando eu tô criando um roteiro de vídeo No trabalho Eu crio uma coisa maravilhosa Agora eu chego aqui na hora de falar na frente da câmera com vocês Eu meio que acabo É uma esquecida Mas é assim né Mais uma vez eu vou falar pra vocês Eu não tô falando da casa de vocês Pelo amor de Deus Esse aqui foi um vídeo assim Que eu queria fazer já há um bom tempo Porque eu gosto muito de assistir o Windows Eu só queria fazer um vídeo inspirado nele Sei, sei Que eu não tenho o mesmo dom que ele Mas o que vale a intenção Deixa aqui nos comentários Alguma coisa que vocês se identificaram Um beijo pra quem me assistiu até aqui Se você Deu uma risadinha Aquela risadinha tipo De canto mesmo Tá valendo Compartilha com os amigos no Facebook Porque a gente tem Facebook né Compartilha no Twitter Mostra pros amigos aí Marca todo mundo E independente do lugar que a gente mora O importante é que a gente tem o nosso lar Doce lar E sempre vai ser o nosso lugar Assim que a gente sente a paz Sente uma tranquilidade Será que eu vou mostrar pra vocês O tufão que tá lá fora? Hum Tô com medo de molhar a câmera Eu tô usando aquela câmera E o microfone Pra pegar bem os ruídos Não sei se tá pegando o tuído Ah, vamos lá, vamos lá então Só que assim A Jéssica eu tenho que colocar um óculos Ah Me enxerguei Nossa senhora Essa aí foi a Jéssica de 75 anos Né Jéssica de 75 anos Jéssica de 75 anos E aí Jéssica de 75 anos Jéssica de 85 anos Jéssica de 76 anos Legenda por Sônia Ruberti